Hitler se comprometeu com uma causa que trouxe destruição para milhões. William Wilber Forst estava comprometido com uma causa que trouxe a liberdade da escravidão para a Inglaterra, trazendo igualdade a todos. Eles dedicaram suas vidas a algo. Ele dedicou sua vida a algo importante. Marcos 8, 34 e 35, diz, E então Jesus chamou para ele a multidão com seus discípulos e disse a eles, se alguém pretende vir após mim, negue-se a si mesmo ou nós não gostamos disso. Esqueça, ignore, renegue-se e tire o foco de si mesmo e de seus próprios interesses. Então tome a sua cruz, junte-se a mim como discípulo do lado do meu partido e segue-me. Bem, eu não pensei que receberia muitos amém, sabe? Mas é o que a Bíblia diz? Parece que você vai ter uma vida miserável, não é? Esqueça de si mesmo, tire o foco de si, dos seus próprios interesses e blá, 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 blá. Mas aí Deus cuidará de você.